O mestre da promoção tem um nome, Game Music, aqui é só sucesso. Diz a dinóxilo! Eu como a tua mãe, sento contigo, filho deixa de roubar. Eu como o teu papai, sento contigo, filho deixa de lutar. Um dia vou morrer, por causa de você. 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 Maluco, tudo aqui jogou para poder se munir. Amor, no princípio eu sou que mancaba. Aqueles 54 ou 100 que encontrava, então levava. Mas hoje era um camoni, então até aqui fazia sentir o nome. Comecei a roubar telefone, fiquei o mais camoni dos camoni. No meu grupo só saia meu nome. Ganhei bonhas cicatrizes de um corpo, porque na luta só fazia a frente. Maluco, um dia fiquei mal aqui, por causa de um buque da cara. E eu perdi o meu dedente. Fiquei, fiquei de baixo a boa, um gás mordão. E comecei a roubar mota, eu amava dessa minha rota. Só que, diz a polícia não gosta. E foi quando começou a minha caça. Eu como o teu papai, sentei contigo, filho deixa de lutar. Um dia vou morrer, por causa de você. Um dia vou morrer Por causa de você Um dia vou morrer Por causa de você Um dia vou morrer Por causa de você A vela sentou comigo Me deu conta que eu tava perdido E foi quando me meteu a dica Filho, filho deixa dessa vida Cabeça erguida Vou te montar uma bancada na praça Depois dos vinte já não mais criança Filho, mete a mão na consciência Nem tudo preso, sai confiança Então, pensa amizades e num desfile Limita a confiança Quem me interessa catar seu conselho Hoje eu vivo no Calambolo com a mãe Meu filho agora é mais velho Acabou o tempo da visita Manda só um beijo na Eduarda E um forte abraço no velho A boca, o seu mambo tá aí Toda até, assim, tô aí Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu como a tua mãe Sem ter contigo Filho, deixa de roubar Eu como o teu papai Sem ter contigo Filho, deixa de lutar Um dia vou morrer Por causa de você Filho, um dia vou morrer Por causa de você Filho, um dia vou morrer Por causa de você Filho, um dia vou morrer Por causa de você Filho, um dia vou morrer Carinho não faltou, mas o filho se borrou Agora vejam só, onde você parou Matar bicho é lasca, almoço é lasca, jantar é lasca Agora vejam só, onde você parou O mestre da promoção tem um nome Cano Music, aqui é só sucesso